Uh! Dezembro é dia de férias, mano! Tô indo embora da escola! Peraí! Nube! Peraí, eu não fiz essa conta de matemática não, cara? 1 mais 1 é igual a 3? Ahn? Não, 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 não. Deixa eu dar o foda aqui, galera. Gente, parece que eu tenho que sair da escola porque só ficou eu e alguns alunos aqui presos. Não! Minhas férias eu tenho que pegar elas. Cadê o professor? Cadê o professor dessa parada? O quê? É ele aí. Mano do céu, o professor parece ser mais tenebroso do que eu pensava. Simbora, galera, simbora. Ele tá com a régua na mão, ele tá querendo medir ou o que ele tá querendo fazer com essa régua? Sai pra lá, professor. Gigantão. Ai, meu Deus. Ele deixou a lapada na minha cabeça, velho! Parece que os últimos alunos aqui vão sofrer na mão dos professores porque não passou de ano, cara. E eu quero saber por que eu fiquei de recuperação sem que eu sou um bom aluno. Aquela conta lá não foi eu que fiz, não, mano. Tá errado. Simbora. Mas como eu falo... Alô, o professor foi tirar uma soneca, ó. Será que só tá eu aqui, mano? Impossível. Ó, abri. Agora sim. Aqui dentro ele não vai caber, eu vou conseguir sair fácil. Como é que é? Eu não tinha visto essa parte da escola, não. É, eu já morri, já. Já morri! Uma que bugou, né? Uh! Na beirada mais foi. Na beirada mais foi. Ó, agora aqui. Pra cá. Boa, garoto! Você já tá passando com tal tal sucesso. Muito bem. Aí, ó. A cara do professor. Esse aí é quem? Eu não conheço professor, não, cara. Ih! Ó, se os desafios pra mim ganhar minha nota é passar aqui, tá de boa, velho. Nós não vamos nos render a um pequeno parkour desse aqui, não. Uh! Beleza. Tem que passar assim dos câmeros. Só você não olhar pra baixo, né? Só não olhar pra baixo. Aqueles negócios que era a gente triturar lá embaixo. Ó, apertei o botão. Tem quantos botões? São dois botões. Vou ter que dar a volta do outro lado. Vamos apertar o último botão. Apertei o outro botão. Agora podemos vazar pra lá. Ó, abriu um portal lá na frente. Essa escola tá pra mais cabulosa do que eu pensava. Isso, garoto. Muito bem. Só andar em cima do cano certinho. Se você não cair no rolo, você já ganhou. Beleza. 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 Sobe as escadas agora, que agora eu acho que eu tô saindo da escola já, mano. Peraí. Ah, essa parada aqui é da hora, ó. Ai. Laser. Ai, isso. Bati no meio do laser. Gente, tomara que aquilo ali não seja igual o jogo que eu joguei com o Lucas. Torre do Inferno. Que ninguém consegue passar nenhum... Não consegue passar nada do escape, cara. Ó, aqui. Aqui. Boa. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ó, ó. Não buga o jogo. Não buga. Nossa. Aqui no meio. Passa... Como eu não passei ali, véi? Eu caí, 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 ó. Aqui, ó. Beleza. Aqui tá mais fácil pra passar. Opa. Bati tipo... Cara, eu achei que eu tinha morrido ali, ó. Isso aqui, ó. Aqui, gente. Aqui que é o perigoso, ó. Isso. Fica aí. Fica aí. Ah, boa. Cheguei na biblioteca. Esses livros aqui eu nunca vi, não. Será que esse livro tá querendo me morder? Meu Deus do céu. Parece que eu entendi dentro da história real do negócio mesmo, ó. Isso, menino. Ó, tem uma tábua certa e uma que quebra. O que eu falei? O professor armou pra minha cabeça. Aí, ó. Cai. Não, 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 não. Eu não sei se é eu que tô noob ou o meu jogo que está travando. Mas agora vai. Ó, uma tábua certa e uma que quebra. Isso! Passou pelo aqui. Ah, menino. Pega a bazuca. Ué, será que eu já cheguei no final? Meu Deus do céu. Essa aqui é a diretora. É ela que reprova os alunos todo ano. Ai! Olha o tamanho do livro na mão dela. Eu acho que ela é professora dos minios. Ela tem um olho só. Sai pra lá. Gente, vai ser difícil detonar ela aqui, ó. Olha o tamanzão dela. Vai, vai, vai. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e você já está fora. Isso! Vou te dar até uma escova de dente, diretora. Peraí, ela é um robô? Não sei o que aconteceu, não. Qual o próximo lugar que eu tenho que ir? Qual o próximo lugar? Acabou, né, galera? Eu detonei ela. Uai, não acabou, não? Tá bom, né? Ó, já sumiu a minha bazuca. Eu queria ter levado a bazuca pra mim pra não correr tanto risco. Aperta o botão. Não sei se tem que apertar o botão. Eu só sei que esses canos aqui, com certeza, eu tenho que pegar eles, ó. Vamos levar esses tubos aqui, que esses tubos vão ser meus tubos de passagem. Boa, garoto. Oi! Comece que eu caí! Parece um canudinho. Eu acho que eu vou ir pegando o mesmo tubo. Tomara que eu não esteja fazendo errado. Se eu estiver fazendo errado, eu garrei feio. Ó. Com o mesmo tubo, eu vou tentar atravessar. Isso se chama trapaça. Eu tenho que levar esse tubo aqui, ó. Se eu deixei ele aqui, lá na frente eu vou precisar dele. Sabe que dá pra pular? Uh, deu pra pular, mano. Hum, mas aqui não dá, olha. É armadilha purinha, cara. Se eu deixo o tubo aqui, eu não ia conseguir atravessar. Uh! Nossa, mano! Peguei de novo. Mas pode ser que estaria tudo perdido. É melhor colocar o tubo. Só mais um pouquinho, ó. Só mais uma vez e pronto, ó. Boa, menino! Uh! Só subir no elevador, meu. Vai lá, gente. Ó. É pra me subir, não é pra me descer, não, cara. Eu quero ir embora. Deixa eu ver onde que esse negócio tá me levando. Ó. Beleza. E aí? Tá bom, né? Vamos seguir os padrões dos jogos aqui, ó. Não é tão difícil. Só tem que ser ligeiro no escape. Eu acho que eu vou conseguir, galera. Eu acho que eu vou conseguir. Hum! Nada mal. Vamos prosseguir por aqui agora, ó. E pra cá. Isso. Pra cá mais um pouquinho. Tá dando certo. Até então, nós estamos conseguindo caminhar direitinho, ó. Pra cá. Vai, garoto! Agora eu tenho que aprender a passar por aqui, ó. Opa, espera. Deixa eu ver com a distância dessa bola aqui. Que você engana, hein. Passou, 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 passou. Nossa, passou rapando em mim, cara. Vou esperar passar pra lá. Porque aí eu tô bem na beirada aqui, ó. Isso, menino! Agora aqui que o bicho vai pegar, tá? Porque eu não falei que aqui o bicho vai pegar. Voltei de novo lá atrás. Parece que eu tô destinado a ficar nessa escola, tá? Ó, beleza. No buca não, Jô. Eu tenho que sair daqui. Hum! Ah, menino! Uh! Só mais um. Sobe as escadinhas de lápis e agora sim. Gente, eu acho que eu já tô quase na fase final dessa jogada, mano. Ah, tem que tomar... Eu acho que tem energético. Tem energético, não? Geralmente é uma energética aqui pra me tomar, é? Uhul! É só pulo louco agora. Vamos lá, João Batista. Agora tem que sair aqui. Corretíssimo. Eu tenho alta velocidade. Tenho tudo na mão pra dar certo. Opa! Sem tremer as... Ah, eu achei que eu ia cair! Eu achei que eu ia cair, mano. Saí! Uhul! O troféu da vitória aí, ó. Vem cá na minha mão. Vem na mão do papai. E com isso, eu passei de ano. Eu me considero um vencedor. Deixa eu pegar o troféu. E aí? Ah, o troféu é uma bazuca! Meu Deus do céu! Ela parece que virou o Dr. Optus. Olha aí. Ela tem duas garrinhas nas costas. Ó! Me matou já! Ou o meu jogo tá bugado, ou ele é transparente assim mesmo. Ele é um robô, cara. Corre pra cá. Ele joga lasers. Lasers... Ah! Me matou, mano! Vacilei, olha. Eu achei que o laser dele tinha acabado já. O bom é a coisa. O level de vida dele não restaura. Então eu posso pegar novamente a minha bazuca. E descer nele a lapada. Olha, ó. Toma aí, robô. Toma aí. Eu vou jogar, não. Não vou ter dó de você, não. Ah, não vou ter dó, não. Pode dar um salto mortal pra fazer o que você quiser. Você vai morrer! Acabou, ó. Cadê? Ah! 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 Vambora! Acabou pra nós. Vou pegar meu carro amarelo, meu Lamborghini. Passei de ano, galera. Passei, passei, passei. Ah, aqui eu corro mais, ó. Tá bom? De longe o carro era pequenininho, bonitão. Aqui é feio. Minha turma, então é isso aí, ó. Embora do colégio. Fechamos o ano e não precisamos estudar mais. Olha lá, ó. Primeiro lugar lá em cima, olha lá, ó. Já tô vendo daqui. Yes! Consegui, mano. Então é isso aí, galera. Deixa esse like e se inscreva no canal. Olha lá meu bonequinho acenando lá, ó. É sinal de vitória. Valeu, gente. Tchau.